Então, qual é efetivamente a diferença entre endolift, endolifting, laser subdérmico e endolaser? Qual que você quer fazer? Você quer fazer o endolifting, endolifting, o endolaser, o laser subdérmico? Na verdade, você quer fazer todos, porque eles são a mesma coisa. Mas eu vou te explicar. O nome endolift, eu acredito que tem patente, ele é uma marca registrada de uma empresa europeia, italiana, chamada Eufoton, que desenvolveu a técnica 2005, com laser de 808 nanômetros. Em 2009, ela mudou para o laser que a gente utiliza hoje, 1470 nanômetros. E ela tem o trademark, a marca registrada do nome endolift lá fora. Quando veio para o Brasil, uma pessoa teve a ideia de registrar uma patente no INPI aqui, que está em pendente, não foi registrada ainda, onde ela traz o nome endolift. endolifting, com o IN no final, e quer registrar essa técnica dela, que é uma variação, um pouco diferente da técnica original do endolift, da Eufoton. O endolaser é uma técnica que utiliza este laser, também com uma fibra ótica, que entra no nosso organismo, mas ele foi utilizado e ainda é utilizado, principalmente dentro da cirurgia vascular, para tratar as varizes. Então, você introduz uma fibra longa de alguns metros, que sai do aparelho, entra lá embaixo, perto da sua perna no tornozelo, sobe a sua safena, ou outra veia, ele aperta o botão e por dentro da veia ele vai queimando, fechando, obstruindo essa veia. Então, o conceito do endolaser vascular é um. Mas acabou que, como a máquina é a mesma, muita gente fala, eu quero fazer um endolaser. Mas eu acho que o nome correto é um que está sendo mais divulgado atualmente, mas que ninguém ainda chama, que é laser subdérmico. Porque é o que ele é, nada mais do que isso. É uma fibra ótica que tem um diâmetro que varia de quatro a oito fios de cabelo, de tão fininha que ela é. Ela é introduzida no seu subcutâneo, debaixo da sua pele, dentro da sua pele, subdérmico. E lá dentro, o disparo desse calor, dessa energia, nesse comprimento de onda ou em outro, vai buscar o efeito desejado. Que seja a retração de colágeno, comer gordura, lipólise, estímulos diferentes, fotobiomodulação. Então, dependendo da energia e da forma como a gente tratar e programar a máquina, e dependendo do comprimento de onda, esse laser subdérmico vai te entregar um resultado, que esse sim, você tem que discutir qual que seria o melhor, no seu caso, com o seu médico. Meu nome é Claudio Vulcan, sou médico dermatologista, trabalho no universo da dermatologia estética desde 2001. Me formei em 1997 na Escola Polícia de Medicina. E é isso aí, te vejo no nosso próximo vídeo. Obrigado, até mais.